A Capricho Emporio é a loja de utilidades, onde você encontra o melhor preço, qualidade e facilidade no pagamento. Localizada aqui na Praça Rio Branco, número 13, no Centro Comercial de Jacobina. Helen e Natália falam dos acessórios para as mulheres. Aqui nós temos muitas opções para as mulheres. Temos bolsas, maquiagem, passadeira, pulseira. E vocês podem vir conferir as nossas ofertas. Aqui nós também temos carregadores e acessórios para celulares. Aqui nós também temos tudo para deixar o seu celular mais protegido, uma variedade de capas e também a película do seu celular. Reforça o endereço para os seus clientes. A gente fica localizado aqui na Praça Rio Branco, número 13, em Jacobina. Com as imagens de Luiz de Jesus, Otto Moreno, para a Rota da Notícia. E aí